Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Solange, sou estrutura de yoga e trainee do Yoga School. Hoje eu trouxe para a gente uma aula de mantras. A palavra mantra significa vocalização. E no yoga, os mantras são vocalizações de sons e ultrassons e tem por finalidade desobstruir os canais mais sutis, as nadis, através dos ultrassons. As nadis são os meridianos por onde circulam o prana, a energia no nosso corpo energético, que na maioria das pessoas está obstruído por maus costumes alimentares ou até mesmo por maus costumes emocionais, os sentimentos inferiores, como a mágoa, o rancor, a tristeza. Esses sentimentos, quando a gente permanece muito tempo com eles, eles acabam nos prejudicando e obstruindo o nosso corpo energético. Os mantras também, eles são utilizados para acalmar o corpo e a mente para a meditação e eles nos ajudam na dicção das palavras e a ter também uma capacidade pulmonar maior. Então, na primeira parte, nós vamos vocalizar os kirtans, de efeito extroversor. Kirtan significa cântico, então nós vamos vocalizar com alegria. Os kirtans, eles são feitos de olhos abertos e as mãos reproduzem o pronamudra e todos vão bater no mesmo ritmo, trazendo a energia para você, para o seu chakra do coração, o Anahata Chakra. Não bater de qualquer maneira, cruzando as mãos assim, por exemplo, sempre trazendo a energia para você. Na segunda parte, nós vamos vocalizar o japa, que é de efeito introversor, nos trazendo uma introspecção, uma concentração maior. E japa significa repetição e nós vamos vocalizar assim os bijas mantras. Mantras. Bijas significa semente, que tem por finalidade desenvolver os nossos chakras. O japa, ele é feito de olhos fechados e as palmas das mãos permanecem unidas em frente ao peito. Não esquecer de pronunciar o A nos bijas mais aberto. No sânscrito, não existe o U, somente o A. Então, será Lam, Vam, Ram, Yam, Ram, Certo? Então, vamos começar? Então, vamos permanecer sentados com as pernas cruzadas à frente do corpo, em Samanasana, de preferência. Os calcanhares alinhados. Calcanhar direito próximo ao períneo para as mulheres e ao contrário para os homens, respeitando as polaridades. Coluna ereta e ombros relaxados. Se você não consegue permanecer muito tempo sentado com as pernas cruzadas à frente do corpo e a coluna ereta, você pode encostar, levar as costas encostadas numa parede. Não tem problema. Então, o primeiro kirtan que nós iremos vocalizar hoje, ele será Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai. Podem repetir? Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai. Vamos lá? Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai. 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 Om Jai Guru, Sri Guru, Sri Guru, Om Jai. Om Jai Guru, Sri Guru, Sri Guru, Om Jai. Om Jai Guru, Sri Guru, Sri Guru, Sri Guru, Om Jai. Om Jai Guru, Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai Guru, Om Jai Guru, Om Jai. Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai Guru, Sri Guru, Om Jai Guru, Sri Guru, Sri Ram Singh. Chambho, quatro vezes também, certo? Vamos lá, então. Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Mahadeva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Jaya Jaya Shiva Chambho, Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Jaya Jaya Shiva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Jaya Jaya Shiva Shâmpô Jaya Jaya Shiva Shâmpô Jaya Jaya Shiva Shâmpô Jaya Jaya Shiva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Fechem os olhos Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô Máhadeva Shâmpô OM LAM OM LAM RAM LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM Lam, vam, ram, jam, ham, om LAM, VAM, RAM, jam, ham, om LAM, VAM, RAM, jam, ham, om LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM 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 Continue em Manasika Mantra, em pensamento. Faça o OM em pensamento. OM 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 Respire profundo. Respire profundo, percebendo a energia dos mantras que tiveram por finalidade desobstruir os canais mais sutis através dos ultrassons. Atritando as palmas das mãos, com bastante força, bastante intensidade, visualize uma energia na cor verde esmeralda. E agora, pouse suas mãos na região do seu corpo que mais necessita da sua atenção neste momento. Visualize milhares de partículas verde esmeralda penetrando a sua pele e lhe fornecendo, lhe dando regeneração celular, energia generalizada. Curando e equilibrando. Isso. Podem abrir os olhos agora. Muito bem. Os cânticos, eles nos ajudam bastante a acalmar a mente e o corpo para continuarmos a prática. Vamos finalizar então, unindo palmas das mãos em frente ao peito, em pranamudra. E nos cumprimentando com o nome do nosso yoga. Swascha. Sim. Sim.